Daqueles eitão vamo que vamo, vamo começar o rala Ae, fatiação tá presente, DJ Tell no Mandelão As piranha vem jogando, jogando daqueles eitão Hoje ela vai dar pros menor que ducapão Hoje ela vai dar pros menor que ducapão Então vai, roça essa xereca bem na ponta do eitão O galo dá um chapadão de marola e a puta vem jogando a checar na minha cara No pancadão, uma caia, deu papo, resumo cessado pra essa ordinária Vai tomar vara, vai tomar vara, joga a buceta na pique e chacoalha Vai tomar vara, vai tomar vara, joga a buceta na pique e chacoalha Vai tomar vara, vai tomar vara, joga a buceta na pique e chacoalha Mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou o caracareta Esse é meu manutel que gosta de comer buceta Eu não bebo, eu não fumo, eu sou o caracareta Esse é meu manutel que gosta de comer buceta Daqueles eitão que vão começar o rala Aê, fatiação tá presente, DJ Tell no Mandelão As piranha vem jogando, jogando daqueles eitão Hoje ela vai dar pros menor que do capão Hoje ela vai dar pros menor que do capão Então vai! Nossa, essa xereca bem na ponta do oitão Nossa, essa buceta bem na ponta do oitão DJ Tell que tá no comando, no toque do paredão O galo dá um chapadão de marola e a puta vem jogando a checar na minha cara No pancadão, uma caia, deu papo, resumo cessado pra essa ordinária Vai tomar vara, vai tomar vara, joga a buceta na pique e chacoalha Vai tomar vara, vai tomar vara, joga a buceta na pique e chacoalha Vai tomar vara, vai tomar vara, joga a buceta na pique e chacoalha Mas eu não bebo, eu não fumo, eu sou o caracareta Esse é meu manutel que gosta de comer buceta Daqueles então vão que vão começar o rala Aê, fatiação tá presente, DJ Tel no Mandela